Há algum problema aí no Corinthians? Não, não, só o Guerreiro mesmo por enquanto. Corinthians pronto, joga nessa quinta-feira no lugar do Guerreiro, agora para o Campeonato Paulista. A gente vai aguardar para ver o que acontece para a semifinal contra o São Paulo, já que nós temos o Sheik suspenso, o Luciano que está voltando, de repente pode ser uma opção, até mesmo o Danilo. Quem que você acha que tem que jogar? Danilo ou quem sabe até mesmo o Luciano? E outra coisa, tem uma imagem bacana, dá uma olhada nesse guindaste. Olha só o que está acontecendo no treino do Corinthians, um guindaste hidráulico, tipo para pintar a parede, aqueles andame, como você gosta de falar, lá em Santo Antônio, de posse. E é o seguinte, o Corinthians agora usando tudo o que é possível para melhorar a análise e desempenho dos jogadores.